Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São 15 para 8 agora da manhã. Nós vamos então fazer aqui um passeio em Curitiba, aqui no ônibus de turismo, igual aquele ônibus que tinha em Porto também, que eu fiz o passeio lá. Então hoje nós vamos fazer aqui em Curitiba. Você paga R$ 45,00, você tem direito a 4 embarques. Então você pode descer em 4 locais e depois embarcar novamente, escolhendo aí então os pontos que você quer descer. Hoje eu acredito que vou descer na Ópera de Arame, mas eu vou fazer a filmagem para vocês lá. Então bora lá comigo, conhecer a cidade de Curitiba aqui com o ônibus de turismo. Bora lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, então olha, desci aqui na Ópera de Arame, como vocês vão poder ver aqui a estrutura toda feita em aço, é muito bonito aqui, apesar de ser pequeno também, mas aqui que concentram aí às vezes shows que são feitos aqui. Os shows geralmente acontecem aqui do lado na pedreira Paulo Leminski, que tem aí um local específico onde trazem shows aqui para Curitiba. E agora que antes, no meu tempo, quando eu morava aqui em Curitiba, não era pago para entrar aqui na Ópera de Arame, era aberto. Só que agora, então, está cobrando um ingresso aqui para você fazer a visitação de R$5,00, meio ingresso e R$10,00 o ingresso do ano inteiro. E aqui vocês podem ver que tem show também aqui, eu vou filmar para vocês, vocês vão poder dar uma olhadinha aqui no show que tem também aqui dentro. E também tem um local, se você quiser tomar um lanche, um refrigerante, também tem aqui uma lanchonete, então, dentro da Ópera de Arame. Então, bora lá, que eu vou filmar aqui para vocês conhecerem um pouquinho da Ópera de Arame aqui em Curitiba. Bora lá? Tchau, tchau. Então, vocês vejam que aqui dentro da Ópera de Arame também tem aqui uma plateia, então, de shows. Como vocês puderam ver as imagens aí, é maravilhoso aqui, compensa se você vier aqui para Curitiba fazer esse passeio aqui, porque é bem bonito. Agora, eu vou fazer, então, um tour aqui dentro, vou fazer mais imagens aqui para vocês, para a gente ver, então, o que mais que tem aqui por perto. Então, bora lá conhecer um pouquinho mais, então, da Ópera de Arame aqui em Curitiba. Olha, gente, aqui em cima também tem os camarotes, olha, que a pessoa, então, tem uma visão privilegiada aqui dos shows, aqui de cima. E lá embaixo, então, a plateia. Bem bonito aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui em Curitiba, então, eu não me lembrava como é que era aqui. Então, agora nós vamos ver a plateia aqui da parte de baixo, para conhecer. Então, agora nós vamos ver a plateia aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui tem então uma lanchonete, gente, se quiser sentar aqui, tomar um refrigerante, comer um lanchinho, ficar assistindo aqui o show do moço que fica tocando ali, bem legal, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, então aqui nós vimos então a ópera de arame e agora nós vamos entrar aqui do lado, você saindo da ópera aqui por fora, você contorna, você vai então entrar lá na pedreira Paulo Leminski que também ocorre em shows ali, já tiveram grandes shows aqui em Curitiba, sempre e geralmente é na pedreira Paulo Leminski que ocorre, então bora lá, vamos conhecer o espaço ali e depois a gente vai finalizar o vlog, bora lá? Aproveitei sair agora, gente, que tá esse tempo assim meio com cara de chuva, mas é que tem feito muito calor aqui em Curitiba, tava 33 graus ontem à tarde, aí eu saí bem cedinho, hoje agora já são 11 horas, o sol já tá pindo na minha cabeça E eu vou fazer aqui então, filmar a pedreira Paulo Leminski pra vocês e depois acho que eu vou embora almoçar e vejo se faço o resto da tarde E como tem mais quatro embarques aqui no meu cartãozinho, talvez eu faça outro dia porque não tem data pra fazer, só tem os embarques, né? Então talvez eu não faça hoje não porque tá muito calor, viu? Então bora lá conhecer a pedreira Paulo Leminski e depois eu vou resolver o que eu vou fazer, eu conto pra vocês, então bora lá! Então gente, aqui vocês podem ver então o espaço que tem pros shows, shows com grande concentração de pessoas, geralmente ocorrem aqui Tá fechado aqui, olha, acesso proibido, é mesmo só pra ver aqui o local que é bem grande e os shows acontecem aqui então Deixa eu me deixar tirar Bom gente, vou finalizar o vlog agora então aqui na pedreira Paulo Leminski Vou pegar o ônibus ali de turismo novamente, não sei se vou descer mais em algum outro lugar Se eu descer eu inicio um outro vlog pra não ficar muito grande Então aqui nós ficamos então com o vlog da Ópera de Arame e aqui da pedreira Paulo Leminski Espero que vocês estejam gostando aí do nosso tour aqui por Curitiba Se você tá gostando não esquece de deixar aquele like aqui pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo ainda aqui em Curitiba Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!